O que é o Reiki? Pastor, esta pergunta envolve um testemunho pessoal e diz assim Tenho um familiar que pratica Reiki, mas que acredita em Deus sinceramente e com muita fé. Sabendo que o Reiki e outras práticas orientais são de origem duvidosa e até mesmo satânica, como devemos abordar este engano encaminhando para Jesus e para a meditação na sua palavra, sem magoar as pessoas? É uma excelente pergunta e extremamente pertinente. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que subscrevo inteiramente aquilo que o autor ou a autora dessa pergunta diz relativamente ao dizer que é uma prática de origem duvidosa e até mesmo satânica, e é mesmo. O Reiki é uma prática que se vê cada vez mais ser usada, portanto, nas sociedades ditas ocidentais. Aqui em Portugal é muito conhecido. Já vários membros da igreja me abordaram, portanto, para conhecer a minha opinião sobre isso. Bom, é verdade que eu não tenho um conhecimento exaustivo em termos da prática em si, mas também não preciso de ter para saber o que isso é, porque basta olharmos para determinados aspectos para perceber logo o que é que está por detrás. Porque há um denominador comum ao Reiki e a muitas outras práticas, portanto, supostamente, que trazem cura, etc. E um desses denominadores comuns é a ideia de que, portanto, é possível controlar as nossas energias cá dentro, etc. Por exemplo, a acupunctura, o que é que pretende fazer? É colocar agulhas em pontos fulcrais do nosso corpo, porque esses pontos fulcrais são cruzamentos de feixes de energia que passam por ali, etc. Bom, deixem-me dizer-vos que isso não tem nenhuma base científica, portanto, não há nada, nada, portanto, da ciência médica que prova que tenhamos esses... Bom, há energias elétricas que existem no nosso corpo? Existem. Os nervos que nós temos, do nosso sistema nervoso central, pois bem, são percorridos por energias elétricas. Quando se faz um eletrocardiograma, se colocam os elétrons aqui no coração e também nas extremidades dos braços e das pernas, o que é que o eletrocardiógrafo faz, o aparelho que faz o eletrocardiograma? Deteta energias elétricas. Ele não cria energia elétrica, ele deteta energias elétricas. Porquê? Porque existe uma pilha no nosso coração, que é o chamado nódulo do sino auricular, que emite, é uma pilha que emite energia, e é essa energia que vai através de, portanto, de nervos, a todas as partes do músculo cardíaco, que ao receberem um choque dessa energia, contraem-se e, portanto, fazem o coração trabalhar. Portanto, o coração trabalha por estar submetido constantemente a choques elétricos. Mas mais, nós podemos fazer um eletroencefalograma e o que é que o eletroencefalógrafo, o aparelho que faz o eletroencefalograma, faz? Ele deteta as energias que existem no nosso cérebro. Por exemplo, Ellen White referiu-se já no seu tempo que o nosso cérebro é percorrido por energias elétricas. Isso é verdade. Agora, o que os indivíduos que são adeptos destas correntes orientais de medicina, etc., estão a falar, não é dessas correntes elétricas que são reais, são físicas, são palpáveis, mensuráveis por aparelhos que existem no nosso corpo. Estão a falar de supostas energias que é nunca a circular, supostas que não se podem medir, não são mensuráveis. Por isso é que eu digo que isto não tem base científica. Que não são físicas, são mais espirituais. São espirituais, exatamente. Ou seja, no fundo, e isto é muito importante explicar isto, o que é que esses médicos ou curandeiros dessas medicinas orientais tentam transmitir? A influência que eles exercem sobre as pessoas é uma influência sobrenatural. Ou seja, demónios trabalham através dessas pessoas e exercem a sua influência espiritual sobre as pessoas. Mas como não se pode dizer isso, não convém, porque se isto se dissesse às pessoas elas entravam em pânico ao saber que afinal estavam a ser submetidas à influência de demónios, então usa-se aqui uma linguagem subtil para dizer que essas pessoas ficam submetidas a energias, a certas coisas... Bom, que ficam submetidas a energias, ficam, mas é energias que provém de demónios, energias espirituais. Isso sim, isso é verdade. Mas isso é uma linguagem muito subtil para enganar as pessoas. Aliás, Satanás não é, segundo Jesus, mentiroso e pai da mentira. Portanto, ele engana desta forma. Ele exerce a sua influência sobre as pessoas e alguns poderão dizer Então, mas o desejo de Satanás não é matar e destruir? Pois bem, é, é. Mas muitas vezes ele se faz passar como sendo um grande benemérito para precisamente ludibriar as pessoas, para que as pessoas se deixem ludibriar por ele, se submetam à sua influência para que assim elas possam dominar completamente e finalmente, quando as têm completamente na mão aí, pode fazer o que quer e finalmente destrói-as. Como foi o caso junto de Évora na árvore. Exatamente. Ele seduziu Eva com uma linguagem muito bonita, muito atraente. Eva pensou que iria ficar sob a influência de uma força muito incrível, extraordinária. Mas a pergunta aqui é completada. Como abordar uma pessoa que experimente este tipo de prática? Exatamente. Eu creio que a melhor forma de lidar com estes casos não é tanto com linguagem, mas é convidando essa pessoa a estudar a Bíblia, a palavra de Deus. Faça, o meu conselho aqui é, faça um convite gracioso, gentil, tenta aqui também fazer como Satanás costuma fazer, ou seja, a forma de abordar as pessoas. Reparem, Jesus disse que nós devemos ser prudentes, mais serpentes e simples como as pombas. É fazer aqui um convite gracioso, gentil, atraente, para que essa pessoa tenha vontade de estudar a Bíblia. Porque quando nós colocamos a pessoa no campo da Bíblia, nós colocamos essa pessoa no campo divino. E aí Deus pode usar ou trabalhar na mente dessa pessoa de uma forma muito mais poderosa do que sendo só nós a falar com essa pessoa. Então, se essa pessoa aceitar estudar a Bíblia connosco, então mostremos, por exemplo, alguns textos bíblicos que falam do poder restaurador de Cristo, falemos dos conselhos que são dados na palavra de Deus de não nos expormos a indivíduos que usam práticas demoníacas, como, por exemplo, os necromantes, aqueles que consultam os mortos e feiticeiros, etc. Pois bem, quando nós damos a conhecer esses textos da palavra de Deus a essas pessoas, eu acredito que aí o Espírito Santo pode encontrar uma via de acesso à mente dessa pessoa, começar ali a trabalhar. Não se esqueçam nunca que isto é um processo, ou seja, a pessoa não vai mudar assim num clique, de um momento para o outro. Não. O Espírito Santo pode começar, e o que nós queremos é que o Espírito Santo comece a trabalhar na mente dessa pessoa para que, finalmente, a razão, o bom senso, a racionalidade, domine essa mente e a pessoa, a pouco e pouco, faça o seu percurso aproximando-se mais do Senhor e fugindo da influência de forças satânicas. Amém. Amém.